O rapaz que veio aqui, ele é o Capitão América. Ele é o Capitão da América, dos Estados Unidos. O Capitão da América, lá dos Estados Unidos, veio aqui onde? Ó, agora é hora de entrar em ação o Super Vovô Anésio. É, você já vai lançar uma fantasia. Uma fantasia, uma fantasia. O Super Vovô Anésio. O Super Vovô Anésio, nós vamos comprar uma roupa do Super Vovô Anésio. Gostou agora, né, cara? Nossa, cara. Vira um personagem fictício, cara. É o Super Vovô Anésio. Pode falar a verdade. Caramba, cara. Vocês veem como que as ideias surgem numa brincadeira? E depois, na hora que põe em prática, isso vira uma febre, cara. Que legal.